Música Olá, boa tarde! Começa agora o Diversidade com o melhor da cultura paraibana pra você. No programa de hoje, a gente mostra o projeto Djem do Povo. Nossa dica de leitura, as últimas informações no giro cultural e ainda as opções de diversão da nossa agenda. A Djem do Povo é um encontro para a promoção de danças urbanas idealizado pela produtora cultural Rayane Alves e realizado em Campina Grande desde 2012. Vamos conhecer mais desse projeto na matéria. A palavra jam vem de jam session, Uma gíria em inglês utilizada por jogadores de basquete, músicos de jazz e artistas em geral para falar de uma reunião de pessoas para compor ou improvisar. Já a palavra povo diz respeito a um conjunto de indivíduos que vivem em sociedade. Trouxe essa gíria e juntei com a ideia que eu tinha de ocupar o Parque do Povo, principalmente, porque eu morava próximo na época. Juntei esses dois nomes e aí ficou o Djem do Povo, que seria um encontro de improvisações para o povo, ou seja, para a gente ocupar os espaços públicos com dança, com arte, com cultura. Assim nasce a Djem do Povo, promovendo encontros mensais para a improvisação de danças urbanas que reúnem cerca de 50 dançarinos por edição, tanto de Campina quanto de cidades vizinhas. A gente tenta fazer em diferentes locais aqui da cidade, principalmente em pontos abertos, como o Parque da Liberdade, a Praça da Bandeira, a Praça Redonda também, que já fizemos. O intuito é sempre esse, manter em locais abertos para que não só o público da cultura veja, mas também a galera que está só passando, só caminhando, só correndo. Desde 2018, Nathanael Alcântara chegou para somar ao projeto e ajudar na articulação. Juntos, eles também são responsáveis pela Batalha da Borborema, um evento anual que também é voltado para as danças urbanas. Em paralelo, também a gente organiza a Batalha da Borborema, que é um encontro, na verdade é um evento de danças urbanas. A última edição aconteceu agora no final de janeiro, dia 28, e aconteceu lá no Cine Teatro São José. A gente conseguiu realizar a Batalha de Breaking e a Batalha Open Style. Então, é a segunda edição, a primeira foi ano passado, a segunda foi essa e a gente está trabalhando para fazer a terceira o ano que vem. Você que está assistindo, se você quiser acompanhar o nosso trabalho, o meu trabalho, o trabalho na Dunahel e também a Dinha do Povo, segue a gente no Instagram, arroba Dinha do Povo, que lá vocês vão ver um pouco do que acontece, acompanhar também os próximos encontros, participar, tudo bem, se tiver interesse, tá? Tudo gratuito. Então, fica aí o convite, acompanha a gente nas redes sociais, e é isso, muito obrigada. Neste fim de semana, Campina Grande recebe um espetáculo que homenageia a vida e obra do cantor e compositor Zé Ramalho. Felipe José traz as informações. Boa tarde, Felipe. Boa tarde, hermano. O espetáculo O Admirável Sertão de Zé Ramalho, o musical, desembarca em Campina neste final de semana para duas sessões aqui no Teatro Municipal Severino Cabral. Uma no sábado, dia 18, às 8 da noite, e uma no domingo, dia 19, às 7 da noite. O musical, idealizado por Eduardo Barata e dirigido por Marco André Nunes, revive os mais de 40 anos de carreira do artista paraibano Zé Ramalho, através de uma narrativa cantada que se divide em cinco módulos, Brejo do Cruz, Campina Grande, João Pessoa, Rio de Janeiro e Popstar. Os ingressos estão disponíveis pelo site ingressodigital.com ou na loja Ótica Diniz do Partage Shop. Mais informações, você encontra no Instagram o palco Produções ou pelo telefone que está aparecendo aqui na tela. Daqui a pouco eu volto com outra notícia do setor cultural. Até já, hermano. Obrigado, Felipe. Vamos ao intervalo. Na volta tem a nossa dica de leitura e agenda cultural. É um minuto só. Voltamos com o Diversidade. Toda terça-feira é dia de conhecer uma obra literária de um autor paraibano da dica de leitura do professor José Mário. Veja qual é o livro de hoje. Nossa dica de leitura de hoje vai para o livro A Musa do Entardecer. Aqui, neste livro Musa do Entardecer livro de poemas de autoria do jornalista do escritor do poeta do diácono da Igreja Católica da cidade de João Pessoa José Nunes membro da Academia Paraibana de Letras do Instituto Histórico e Geográfico do Estado da Paraíba um homem das letras um homem extremamente sensível José Nunes escreve diria Manoel Bandeira uma poesia caracterizada pela delícia de sentir as coisas mais simples José Nunes aqui consegue harmonizar a simplicidade com a ternura e com a substancialidade humana a sua poesia não tem nada de artifício retórico exacerbado mas muitas vezes frio e desconectado das fontes primevas da vida é uma poesia profundamente enraizada na natureza o silêncio alimenta o próprio silêncio alimentamos-nos do silêncio nas paisagens invisíveis da alma há vários poemas dedicados a Sofia que entra no livro não apenas como uma personagem não apenas como a protagonista da trama mas sobretudo e fundamentalmente como um valor supremo para a vida do poeta neste instante do entardecer da existência em que a maturidade chega e com ela a maior capacidade de transfigurar em palavras as suas mais significativas experiências existenciais quando busquei nuvens te encontrei nas invisíveis ondas do mar quando te buscava estavas no silêncio da brisa esparramada pela relva continuaste no abrigo do olhar no sorriso no abraço neste livro escrito no entardecer da existência quando há a maturidade que chega e capacita o poeta para transfigurar as suas experiências existenciais mais significativas então aqui nós temos um livro que toca na natureza um livro que toca nas experiências familiares mais profundas um livro de poesia simples bela tocante e num certo sentido comovente a musa do entardecer é a minha entusiasmada dica de leitura para você no dia de hoje o São João já chegou em Campina Grande Felipe José está de volta e traz mais informações sobre uma programação junina que acontece neste domingo lá na Vila City o São João é isso Felipe exatamente hermano nesse domingo dia 19 a partir de 1 da tarde a Vila City o São João recebe a nona edição do maior pré-junino do mundo evento realizado pela Moleca Sem Vergonha que contará com diversas quadrilhas e muito forró ao todo irão se apresentar 13 quadrilhas de diversas cidades entre elas nomes como Arraial em Paris Chama do Agreste Chaudó do Cariri Rojão do Forró Expressão Junina Terra dos Fortes Explode Sabugi Joia Rara e muito mais a entrada será uma doação de 3 quilos de alimentos não perecíveis que serão totalmente destinados às vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul para mais informações basta acessar o Instagram arroba Junina Moleca por hoje eu fico por aqui um abraço a todos e até a próxima semana volto com você hermano obrigado Felipe pelas notícias de hoje é hora de saber o que está rolando no estado para a sua diversão vem chegando a nossa agenda cultural hoje às 7 da noite no Cine Clube Memorial na Avenida Getúlio Vargas acontece a exibição do filme 10 a entrada é gratuita o Museu do Algodão segue com a sua exposição permanente horário de visitação é das 8 da manhã às 2 da tarde a entrada é gratuita o Museu de Arte Assis Chateaubriand continua com a exposição recortes dos séculos 19 e 20 horário de funcionamento é das 8 ao meio dia e das 2 às 5 da tarde a entrada é gratuita na Avenida Floriano Peixoto 825 o Museu Histórico de Campina Grande segue com a exposição Campina Aldeia Vila Cidade horário de visitação é das 8 da manhã às 4 da tarde a entrada é gratuita o Museu de Arte Popular da Paraíba segue com a exposição Carcaças Tempo e Memória horário de funcionamento é das 10 da manhã às 7 da noite a entrada é gratuita mas deve ser retirada na plataforma simpla.com.br o Museu Digital do SESI e as margens do açude velho segue com a sua exposição permanente o museu funciona de segunda a sexta das 9 da manhã às 6 da noite o valor do ingresso é 10 reais crianças menores de 7 anos e idosos acima de 60 anos não pagam e no cinema de Campina Grande continuam em cartaz os filmes Planeta dos Macacos O Reinado O Dublê A Teia Férias Trocadas Garfield Fora de Casa e Guerra Civil Os horários e valores dos ingressos estão disponíveis no site do cinema A primeira edição de hoje termina aqui mais às 6 da noite e tem mais diversidade com outras notícias da cultura Quer ver algum artista ou assunto em reportagens aqui no programa? Então entre em contato com a gente Reveja nosso conteúdo lá no Youtube curta e se inscreva no nosso canal Uma ótima tarde para você e um abraço Tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri